A própria regra do CBJ é o que vai dar faixa com ele de 4, 5 anos de vaga Se tem melhor não tem faixa Melian, ajusta mais, aí vai rodar o outro Ajusta mais Ajusta mais Ajusta mais Ajusta mais Deixa que priorizar Ajusta mais Assim à volta Qu Intimule Ah, que prazer! Ah, que prazer! Aplausos